Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como restaurar ou resetar as configurações do SOLIDWORKS ao padrão, no padrão de fábrica. Para você que não é inscrito, se inscreva. Nós temos inúmeros vídeos de conteúdos gratuitos todas as semanas. Aqui está faltando alguns ícones. Eu tenho um vídeo mostrando aqui em cima como que restaura esses ícones. Mas imagina que algumas outras funções deixou de funcionar. Então nós vamos operar esse processo agora que na realidade ele vai resetar a configuração de fábrica do SOLIDWORKS. Então eu vou fechar aqui e vou até a lupinha aqui ou vou apertar o Windows do teclado ou mesmo o Windows R. Posso vir aqui na lupinha e você digita aqui REGIDIT. Vem até editor de registro. Clica em SIM. Aqui você vem em HAK Current User. Aqui em Software. E aqui você vai procurar por SOLIDWORKS. Na realidade, nessa pasta aqui, SOLIDWORKS, botão direito e você vai clicar EXCLUIR. Pode ficar tranquilo que só vai excluir as configurações. Não se preocupe que ele não foi desinstalado. Fecho. E aqui eu vou abrir novamente o SOLIDWORKS. Vou acelerar um pouco o vídeo aqui porque ele demora um pouco para abrir. E vou mostrar a tela inicial para vocês. É como se você tivesse instalado ele novamente, mas sem precisar desinstalar e desinstalar. Aqui você clica em ACEITAR. E olha aqui aquelas barras que estavam faltando, aqueles ícones, já estão todos aqui ao padrão. Entre outras funcionalidades que talvez deixou de existir aí na sua máquina. Então, é desta forma. Muito obrigado por sua presença. Clique em CURTIR, se inscreva. Deixo aqui o meu forte abraço e até breve.